Mais um vídeo de perguntas e respostas e você tá vendo que o cenário tá sendo preenchido E nós, eu e você, estamos preenchendo juntos Tirando das caixas cada console, cada item, cada acessório, cada jogo E explicando um pouco pra você Descobrindo juntos a importância de cada item que fica no cenário Os primeiros vídeos já devem ter rolado E a gente só vai parar quando completar toda a estante Então é só acompanhar aqui no canal Mas chega de enrolação, vamos responder essas perguntas aí Bora! Manfredini Retro Games Fala Isui, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Adoro seus vídeos Tenho uma pergunta Qual lugar do Japão que você visitou e que lembrou muito um jogo de videogame? Abraços! Um local que me lembrou muito um jogo de videogame foi o castelo de Nijo, em Kyoto Aí você vai me perguntar, mas por que Isui? O castelo de Nijo foi onde viveu o imperador Nobunaga E é um castelo enorme, cheio de paisagens e é um verdadeiro forte Sabe aquele negócio onde tem um rio e tem uma ponte E que você tem que atravessar a ponte pra chegar no castelo? Então, esse é o castelo de Nijo Infelizmente, eu não consegui tirar fotos lá dentro, só do lado de fora Na parte de dentro é proibido E é muito incrível você estar em um lugar, em um castelo, em uma construção de mais de 500 anos de idade Você sente toda a imponência do lugar e se sente e se transporta pra aquela época Pra dar o clima em todo lugar do castelo, tem tipo um quadro, onde diz o que era aquele local E ele está extremamente preservado, principalmente os locais mais antigos e mais secretos A parte social onde ficava as visitas, realmente, pelo uso, já não tem tantas cores Parece mais um local cinza Mas conforme você vai entrando mais no interior do castelo Você vai vendo as cores que o teto tinha E como vivia luxuosamente o imperador Nobunaga E também todos os seus servos, criados, parentes Eu me sentia exatamente naquele jogo Onimusha 3 Tem locais que são idênticos ao jogo Fora a cidade de Kyoto, que é onde fica a Nintendo também E você já viu que eu já visitei o prédio da Nintendo Os dois, o que fazia baralhos e o mais atual Kyoto já foi capital do Japão E numa época bem antiga Então a cidade, ela é toda antiga Tem locais turísticos que parece que você parou no tempo Então, o lugar que eu me senti mais em um jogo de videogame Foi em Kyoto Principalmente pela história que ela carrega Ser a cidade natal da Nintendo E eu ter visitado o castelo de Niju Saisan Santana Fala, Isui, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado E você? Qual personalidade do mundo dos games Você gostaria de conhecer ou ter conhecido? Vida longa e próspera ao canal Olha, eu vou te falar que tem uma personalidade do mundo dos games Que eu gostaria muito de conhecer Mas ela é mais dos bastidores Não é exatamente um gênio Ele era conhecido até pela sua ranzinza E por ser muito protecionista Eu estou falando do Hiroshi Amauchi Presidente da Nintendo na época áurea da empresa Onde a empresa tinha todas aquelas medidas Para proteção da marca Em que não era qualquer empresa que podia fazer jogos para ela E também ela não deixava essas empresas fazer jogos para outros sistemas Eu realmente não tenho vontade de ter sido amigo do Hiroshi Amauchi Mas gostaria muito de saber sobre a sua personalidade De ser aquela mosca, sabe? Em que momentos decisivos da Nintendo e da história dos videogames Foram traçados por ele Ele era o conhecido mão de ferro Aquele que tomava todas as decisões importantes E incrivelmente ele foi extremamente inovador Se não fosse Hiroshi Amauchi, por exemplo Shigeru Miyamoto nunca comandaria a produção de um jogo Exatamente porque Shigeru Miyamoto não tinha preparação Não tinha formação para isso E apesar de ser mão de ferro Ele dava muito espaço para inovação Então é isso Personalidade que eu gostaria muito de saber mais De ter conhecido em loco Hiroshi Amauchi Mas não tinha vontade de ser amigo não Nel Tales Grande Sui Obrigado por mais uma vez ter selecionado a minha pergunta Quando a pergunta é boa A gente responde mesmo Minha última pergunta Você respondeu que tinha um campeonato de videogame Que você queria ter ido É, eu queria ter ido mesmo Mas teve a pandemia Aí a pandemia atrapalhou tudo Minha pergunta dessa vez é sobre isso E não sobre games Aí no Japão as autoridades cobram uso de máscara nas ruas Nos locais de trabalho Nos shoppings, etc, etc Tipo, se você não tiver de máscara É multado em locais públicos É proibido trabalhar e por aí vai Mal vejo a hora de ver o seu cenário pronto Abraços Essa pergunta do Nel Tales também teve outras parecidas Mas tem a do Nel Tales E vou selecionar outra aqui Por exemplo, a do Francis Silva Fala, Sui Como a galera aí do Japão tem reagido à pandemia Estão respeitando as normas e tudo mais Ou estão fingindo que nada está acontecendo igual ao Brasil Bom, eu vou falar pra vocês Que aqui no Japão não tem nenhuma regra Nada é proibido Ou é obrigado utilizar máscaras ou tal Mas, no entanto, o japonês ele utiliza E ele sempre utilizou Até mesmo antes da pandemia Se você viesse pro Japão Antes de tudo isso ter acontecido Você ia perceber Que as pessoas utilizam máscara normalmente Inclusive eu Toda vez que ia sair de casa Já era um costume a utilizar máscara Exatamente por ser um respeito pelas outras pessoas Você não utiliza máscara pra se proteger E sim pra proteger o outro Caso você tenha alguma coisa E também é algo como um respeito Se você estiver falando com outra pessoa Com máscara A possibilidade de você tossir ou espirrar E algo ir pra pessoa É muito pequena Ou quase nenhuma, né? Inclusive várias vezes Quando eu postei alguma foto no Instagram Onde eu tinha passeado pra algum lugar As pessoas estranhavam Porque eu estava de máscara Perguntando se eu estava doente Ou algo do tipo Então no Japão já era costume Em relação a ir em locais e tals O japonês Ele já não vai Normalmente a nenhum lugar Só vai se ele quiser mesmo Passear, se divertir Ou se tiver algum compromisso E o que acontece é que Normalmente Todo japonês já tem feito Todos os meios de prevenção Mesmo sem o governo pedir Exatamente por isso Que aqui no Japão O número de mortos Ele está na casa dos mil Isso mesmo que você ouviu Em toda pandemia Morreu um pouco mais de mil pessoas Você vê como é a diferença Sendo que o Japão foi o segundo país A ter relatos comprovados da doença Mas se tem uma coisa que o japonês é É educado O álcool gel fica ali A pessoa utiliza na entrada E na saída Mas por exemplo Se uma pessoa estiver sem máscara Vou contar um relato Que aconteceu comigo Comigo não, né? Eu vi acontecer na minha frente Eu estava no mercado E tinha um senhor Ele estava sem máscara O funcionário chegou nele E falou O senhor poderia utilizar a máscara E ele fez um breve grunido E o funcionário fez o seguinte Pediu desculpas e falou Nada, não aconteceu nada Desculpe, desculpe Pode continuar e tal E pronto Ele continuou fazendo suas compras Sem máscara e tudo bem Mas a grande maioria dos japoneses Utiliza a máscara Mesmo sem pedir Eugênio Augusto Brito E sui, beleza? Tudo ótimo Você pretende fazer algum vídeo Sobre o Super Nintendo World? O parque da Nintendo Barra Universal Não abriu ainda Por conta da Covid Mas já teve prévia E até vídeos oficiais Em japonês E outros veículos no Youtube Geralmente em inglês Mas nada legal em canais brasileiros A propósito Você gosta de parques de diversão? Parques temáticos? Abraço Essa questão do parque da Nintendo Também teve várias pessoas perguntando Eu selecionei a do Eugênio Mas também teve a do Bratz KB19 Olá, Isui, tudo bem? A minha pergunta é Você vai visitar o parque temático da Nintendo Em Osaka, aí no Japão? Então, vamos por partes Eu já ia visitar a Universal Exatamente porque eu queria ir muito Visitar os parques temáticos dela Um dos mais famosos e visitados É o do Harry Potter E a época do ano mais disputada Para se ir para a Universal É no Halloween E essa época Vocês estão ligados Não deu para ir E aí eu vi algumas coisas Essa semana Dizendo que o parque da Nintendo Era do tamanho do parque da Mônica Que não era muito grande Coisas assim e tals e tals Como você mesmo ouviu nas perguntas O parque temático da Nintendo Fica no parque da Universal Studios E esse parque da Universal Studios Ele tem vários outros pequenos parques temáticos Dentro dela E os brinquedos radicais Que tem em todo o parque de diversões Por isso ele é um pequeno parque Dentro de um grande parque Então as pessoas não vão só para ver O parque da Nintendo Vão para ver todas as atrações Que tem lá na Universal E eu pretendo ir sim Principalmente quando tudo isso se resolver E é claro que quando eu for Eu vou gravar e mostrar tudo Que é possível para você O custo de vida em Tóquio É realmente muito alto E se você tivesse oportunidade De morar lá você iria Abraços meu amigo O custo de vida em Tóquio É realmente muito alto Inclusive eu já falei em algumas oportunidades Tudo que a gente vê de Japão No ocidente É geralmente Tóquio Exatamente porque é a concentração maior De tecnologia De pessoas Que há no Japão É a cidade mais cosmopolita do Japão Em que você encontra de tudo Do mundo todo Não que as outras partes do Japão Você não encontre Onde eu moro por exemplo É uma cidade do interior Mas se encontra de tudo que tem Em qualquer outra grande cidade Por isso que quando vocês falam Ah você mora em um local grande Em relação ao Japão Não, em relação a Tóquio O Japão não é tão pequeno assim Talvez se comparado em extensão territorial Com o Brasil por exemplo Pareça que o Japão É bem menor Mas assim Você já parou para pensar Que aí no Brasil Se você vai de uma cidade A outra Por exemplo Em Minas Ou até mesmo em São Paulo Você passa por uma estrada Onde não tem nada Onde tem um monte de mato Até chegar a outra cidade Um monte de campo aberto Então Aqui no Japão Isso não acontece Quando você vai para algum outro lugar Você já sai de uma cidade E encontra outra E vai encontrando outra E outra Não tem aqueles espaços Imensos de nada E como eu moro no interior E as cidades que eu fui Próximas a minha região E até mesmo algumas distantes Como a própria Osaka Ou Kyoto Não são cidades Onde tudo é apertado Aqui mesmo onde eu moro Existem apartamentos muito grandes Casas muito grandes Vagas para estacionar Em todos os locais E isso vai diminuindo Em cidades muito grandes Como é Tóquio Yokohama E acredite Aqui no Japão O maior problema É os estacionamentos Estacionamentos Se você for em um local de carro Você vai pagar muito mais Do que a diversão Que você quer ir Por exemplo Se você for A gente falou da Universal É muito capaz De se você ir com o seu carro Você pagar mais no carro Do que em um hotel Na passagem E até mesmo Na entrada da Universal Por isso que todo mundo Utiliza bicicleta Metrô Trem Porque sai muito mais barato E a malha ferroviária Do Japão É imensa E eu chego a dizer Que o custo de vida Em Tóquio Seja pelo menos O dobro Ou beirando o dobro Do que é Eu morando aqui no interior E é claro Assim Eu não posso dizer Que não teria vontade Porque eu não conheço A fundo a Tóquio Mas eu vou falar para você Que eu gosto bastante De morar aqui no interior Todas as grandes facilidades Que existem Numa cidade grande Tem também no interior Não é como no Brasil Que as cidades pequenas E as cidades grandes Tem uma diferença bem grande Tipo de não ter Shoppings tão grandes De não ter marcas famosas E tals Para você ter uma ideia Tem agência Lamborghini Aqui na minha cidade Mar da Encena Muito bom o vídeo Gostei do novo visual Me responda uma coisa Sui Sou Sushi Man E já trabalho na área Alguns anos Tenho uma curiosidade enorme Para saber Como é a popularidade Do sushi por aí Se você gosta de sushi E se você consegue Enxergar muitas diferenças Do sushi brasileiro E do japonês Desejo um forte abraço E sucesso sempre irmão Olha eu vejo Muita diferença Do sushi brasileiro Para o sushi daqui O sushi aqui é muito popular É um restaurante Que você vai Quando você está com muita fome Ou quando você não está Com fome nenhuma Exatamente porque é muito barato E você pode comer O tanto que você quiser E não precisa pedir Para garçom nenhum Porque vem tudo Pelo tablet Você escolhe no tablet E vem pela esteira Na sua mesa Eu acho que a maior diferença Do sushi daqui Para o sushi do Brasil É que o sushi daqui É mais simples Ele tem uma grande variedade Mas não deixa de ser O arroz Com o peixe cru Agora no Brasil O sushi tem uma variedade Muito grande De sabores E de ingredientes também Mas é difícil de falar Porque é comida E a comida é uma sensação Que a gente só tem Comendo né Não adianta eu tentar Te explicar O sabor De uma comida Se você não Comê-la Porque ela não é Parecida com nada Ela é aquela comida né Inclusive Essa sua pergunta Me deu uma vontade Amanhã depois do trabalho É para lá que eu vou Eu vou para o sushi Alexandra Henrique de Souza Boa tarde Sui Gostaria de saber Se os japoneses Ainda rejeitam o Dreamcast E se eles passaram A consumir este produto E seus derivados Pois é meu console favorito E depois de muitos anos Eu descobri o porquê Da sua morte prematura Um abraço E sucesso para o seu canal Os japoneses Não rejeitam o Dreamcast Ele até fez bastante sucesso No seu início aqui Mas o que acontece É que o Dreamcast Junto com o Shenmue Foram responsáveis Pela realmente falência Da SEGA Tanto que você vê O sucesso de um console Pela facilidade Que você tem De encontrá-lo à venda Dreamcast É um dos consoles Mais baratos E mais fáceis De encontrar Em qualquer lugar No entanto O japonês Em geral Não liga para jogos Retro Como eu já bati Na tecla Muitas vezes Exatamente pelo japonês Não tem interesse Que ainda tem para vender É só fazer uma conta E fazer um pensamento De lei de mercado Demanda versus procura Se fosse muito procurado Não teria tanto para vender Está certo Que diminuiu bastante Não há tanta facilidade Mais de encontrar as coisas Mas eu te falo Com certeza Não é Pelo público japonês E sim por pessoas de fora Da Europa Dos Estados Unidos Do Brasil Que tem consumido Muitos produtos Japoneses Retro Tanto que eu vejo Nos encontros Aí do Brasil Existem muitos jogos Japoneses E acessórios Japoneses À venda Muito mais Do que ocidentais E na época Ninguém comprava Jogos japoneses Então De onde eles apareceram? Com certeza É daqui E foram comprados Recentemente Porque na época Eu quase não vi Acessórios Ou jogos Japoneses Aí no Brasil Digo originais Então O Dreamcast Teve um sucesso Por aqui sim E o Dreamcast Não é rejeitado Pelos japoneses Os japoneses Rejeitam De forma geral E igualmente Todos os consoles E acessórios Retros Marcos Eufrates Tenho algumas dúvidas Sobre o clima Dada a sua Localização geográfica O Japão Deve ser um país Bem gelado Especialmente No inverno Você já presenciou Neve por aí? E como você Se mudou de casa? Isso mudou muito Em relação A sua antiga moradia? Como é o clima Onde você mora? E ou onde você morava? Notou diferenças? A última Sobre as Olimpíadas Como estão os japoneses Em relação aos jogos? Sem dúvida A pandemia Deu um banho De água gelada Tanto na organização Como nos atletas Mas em geral Como está a expectativa Do povo japonês Para este evento Após o adiamento? Desde já Abraço Ótimo trabalho Em relação ao clima Onde eu moro Neva bastante Inclusive Está nevando Está um frio Nossa senhora Onde eu moro É uma região litorânea Então Quando é verão Bate 43 graus Isso mesmo que você ouviu 43 graus Eu tive que trocar um celular Porque eu esqueci ele Dentro do carro E quando eu peguei Ele estava pelando E no inverno É frio pra caramba Onde eu morava E onde eu moro É na mesma cidade Então não teve mudança de clima Mas no Japão Tem grandes diferenças sim Se você for por exemplo Para o norte do Japão Lá é bem frio E essa época Está uma nevasca por lá No entanto O sul do Japão É bem quente Em locais que nunca tem neve E tem climas semelhantes Ao Brasil Como por exemplo Okinawa Local de ilhas paradisíacas Então o clima japonês Ele varia muito De região pra região Mas pode-se dizer Que o norte É mais frio E que o sul É um clima mais tropical Se pode-se dizer Que existe clima tropical Aqui no Japão Mas é um clima mais quente Digamos assim Em relação às Olimpíadas É algo que vocês mesmo Podem ter presenciado Aí no Brasil As Olimpíadas Elas não são No país inteiro São apenas Em uma cidade E aquela cidade sim Tem uma mobilização Muito grande No caso Tóquio Como eu moro no interior Até tem propagandas E coisas assim Mas a comoção É quase nada Dificilmente Alguma coisa Chega Aqui ao interior Tanto em aspectos Positivos da população Quanto negativos Porque A Olimpíada Não está influenciando Aqui Eu moro numa região Que é bem distante De Tóquio Se eu for De carro Por exemplo Eu vou demorar Em torno de 8 a 10 horas Para chegar lá Só que eu te falo Que a comoção Dos jogos É muito parecida Em qualquer lugar Do mundo Tem muita gente Que gosta Pois tem pessoas Do mundo inteiro Indo visitar A sua cidade E tem gente Que não gosta Também Não acho Que a opinião Pública Nesse caso Seja uniforme Ela é bem heterogênea Denis comenta Denis comenta É o nick dele E aí Sui beleza? Beleza Denis Gosto muito de jogos E também assisto animes Uma coisa que notei Em vários animes Que assisti É que quando se trata De jogos Sempre aparecem Aqueles simuladores Geralmente de encontro Ou namoro Aqueles jogos Onde existe Uma arte de fundo E você vai vendo Um diálogo Interagindo com escolhas Que vão modificando A história Gostaria de saber Se esses jogos São mesmo Tão populares Assim entre os jovens Do Japão Se sim Você acha Que é devido A timidez Dos japoneses Para se relacionar Você já jogou Algo do tipo? Abraços Se puder Tira a minha curiosidade Denis Esses jogos São extremamente Populares Todo mundo fala Do Saturn Ou do PS Vita Que tiveram poucos jogos Se você for Em uma loja De usados Você vai encontrar Grande quantidade De jogos De Saturn De Playstation De PS Vita Com essa temática E não é só jovem Que joga não Tem até arcade Nesse estilo Eles são extremamente Populares E são jogos De relacionamento Que o japonês Adora E essa história Da timidez Dos japoneses Bom Eu convivo Com japoneses Trabalho Apenas com japoneses E não existe Essa tal timidez Não Principalmente Com os colegas De trabalho Até são íntimos Demais Às vezes São até grudentes O que acontece É que aqui no Japão Se tem um respeito maior Então dificilmente Você vai chegar Para alguém E perguntar Da vida pessoal Ou de qualquer coisa Assim Quando você sai A pessoa fala Com você Sobre você E sobre ele Essa é a grande Diferença E se você parar Para pensar Tem pouca coisa Que você queira saber De uma pessoa E pouca coisa Que você queira Falar de si E aí a conversa Termina mais rápido Nós brasileiros Gostamos de falar De tudo De terceiros De política Ou falar De uma Outra terceira pessoa Para o bem Ou para o mal E aqui Acontece apenas Um diálogo Algo entre Eu e a pessoa Então isso muda Bastante O jeito De você conversar E os assuntos Que você quer conversar E aí vem outra questão Que eu sempre falei Aqui no canal A ficção É algo Que o japonês Pode extrapolar Então existem Animes Que nunca vão ser passados No Brasil Pois as temáticas São muito Pesadas E existem novelinhas Que são muito Fora da realidade Tipo Vou dar um exemplo Armas Aqui no Japão Muitos japoneses Nunca viram Uma arma Não No Brasil também Tem muita gente Que nunca viu Mas nem nos policiais Os policiais Não utilizam E aí você vê As novelas De investigação Em que tem Fugas mirabolantes Em que tem Os policiais Pegando armas E tal Isso não existe aqui Sempre na ficção Pode acontecer De tudo Tudo que não Acontece na realidade Uma coisa Que muita gente Pergunta Por que que o japonês Fica gritando Falando grosso E tal Por que? Porque a gente vê Muitos filmes Muitos animes E esses filmes São exagerados E os animes Mais exagerados Ainda O japonês Pode ter certeza Se você vir para o Japão Ele nunca vai falar Em voz alta Ele nunca vai gritar Nunca vai ter Aqueles diálogos Dos filmes Em que parece Que o japonês Está brigando Isso tudo é ficção E na ficção O japonês Ele é diferente Ele se extrapola E na ficção Aqui do Japão Tudo pode acontecer Por isso Que quando você vê Um RPG Por exemplo O japonês Muita gente fala Mas é muita viagem Esse jogo É muito fora Da realidade Mas a ficção Aqui no Japão É fora da realidade Pronto Mais um vídeo De perguntas E respostas Terminado Você pode ver Que eu estou dividindo Os vídeos De perguntas Na timeline Então você pode Ir direto Para a pergunta Que lhe interessa E pular As demais Ou se quiser ver Tudo também Está tudo À disposição E se você quiser Me perguntar Alguma coisa Me pergunta Nos comentários Desse vídeo Que eu respondo No próximo vídeo E cada vez mais Eu agradeço Pelas perguntas Que vocês estão mandando E se eu não Respondi a sua pergunta Manda de novo Nesse vídeo Porque eu só respondo As perguntas No próximo vídeo Do vídeo anterior E eu quero saber Muito o que Que você quer saber Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitorisui No Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não Mostrei aqui no canal Além de ter uma Interação muito legal Com vocês Principalmente Nos stories Onde eu faço Algumas perguntas Ou peço Para vocês me falarem Alguma coisa Então me segue lá Arroba Vitorisui No Instagram E no Twitter Ah E eu esqueci de falar E no Twitter A gente pode conversar Sobre tudo É arroba Vitorisui Tá No Twitter E no Instagram Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E no Twitter E no Twitter E no Twitter